Chico CD 100% digital quanto com o moral de Natal Eita Paulo, essa aqui eu gosto Do jornal da Lugaitano Jair Lisseta Exclusividade DVD-lhes gravações Meu ex-amor se não pôr perdi muito Deve outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir no teu braço E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir no teu braço Alô, Bocadere Alô, Bocadere Alô, Bocadere Alô, Bocadere Será por mim eternamente amada Eu sei de muito Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Edinho J.M. E Wilson Ramos O casamento que deu certo Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado Que eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando eu marco a ponto no seu ponto G J.M.C.B. E filmagem Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando eu marco a ponto J.M. C10 No seu ponto G J.M. C10 J.M. C10 Dia 14 tem Laíba, Laíba, Caíba Eu sou Ramos E J.M. A parceria que deu certo Amar seus defeitos é minha habitude Eu mudo de casa caso você mude E mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corpo e nem pente os cabelos Você faz moda sem seguir no meu Amé as doceiras e brincos pra quê? Você usa a joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar D.D.D.N.S. Gravações J.M. C10 Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte, não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Alô, Dilma Alô, Lucas J.M. C10 Quem tá gravando tudo é Chico C10 Mensagem, D.D. Macau Alô, Ana Paula, que vem lá no Rio de Janeiro Pra curtir a gente aqui, obrigado Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Deita um ave que saiu do bando que ficou sem mim Igual uma rosa que ficou sem mim Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desenhos Nossa conversa E não deixou nem matas pra não ser lembrado Cleiton Cleiton Pode improvisar, pode Cleiton 96 E aí, dia 23, a festa dos sindicatos, hoteleiros lá do Clube Gozerne Com nós, Edson Gomes e toda a família Gomes promove DVDs Gravações Para os meus olhos, você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado, pele com essência E o poder das mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos se envelheceu dez Pouco juízo, falta de conselhos, muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Jai Mercedes Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa ao tempo, cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa ao tempo, cobra caro Não perdoa juros, não perdoa juros É verdade, é verdade Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa ao tempo, cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Obrigado, Alta Elétrica, Chalé De ponta cabeça, não me entende como te perder Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você caminharam, eu duvido No calor dessa cama, eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu, eu acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor, eu assim É isso Jói, me cê pensa Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você caminharam, eu duvido No calor dessa cama, eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu, eu acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor, é assim Eu duvido Que você não me ama, eu duvido No calor dessa cama, eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu, eu acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor, é assim Jói, missa e desce Jói, missa e desce Nem pra ver o paraíso Nem eu ver que é meu juiz Eu vou voltar pra você Sobra dentro de uma amizade Nem que eu morra de falar Eu vou voltar pra você Fui querendo teu abraço Que eu senti o meu cansaço E meu coração doeu Fui olhando o meu tropeço Minha vida pela vez Eu não achei você Na verdade o que digo é na boca pra fora Eu não chego embora Sua força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo, chorando Por mim acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Jói, missa e desce Se acabe Nem pra ter felicidade Eu vou voltar pra você E que eu seja castigado Mesmo sem ser o culpado Eu vou voltar pra você Quando eu fiz o teu peixe Que eu senti o teu desejo Quase que chegando ao fim Fui olhando a realidade Não se foge da verdade E você fugiu de mim Na verdade o que digo é na boca pra fora Eu não sei ir embora Sua força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo, chorando Por mim acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Jói, missa e desce Vou dar um abraço A canção de Dio da Pensaria Siciliana E tem com a gente a você Dio aquele abraço Jói, missa e desce Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tolémio é meu por um falso amor E me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversa do povo Solamente eu sei a dor E a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz que arrega Ninguém aparece pra chorar Por mim Se aqueles que me condenam Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Pelo mundo afagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim Como o meu Quase novo Não falem o nome dela Perto de mim Jói, missa e desce Não falem porque senão 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 Toda é meu ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversa do povo Somente eu sei a dor E a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz que arrega Ninguém aparece pra chorar E aqueles que me condenam Tivessem Seu chocão O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Pelo mundo afagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como o meu Quase novo Jói, missa e desce Vai trabalhando e vai descendo Representação da Fazenda Horizonte Seu chocão Lá em João Cama Onde eu vou estar daqui a pouquinho Jói, missa e desce Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nós vamos ganhando de água Jói, missa e desce Se deixar virar Relaxa Demorava apagar o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem fica o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que ninguém não lenda em nós Que as vão comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é grisíssimo Você quem vai tomar na decisão Jói, missa e desce Decida se vai em Mona ou fica comigo Se vai me respeitar como um marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra perceber o quanto ainda te amo E aí, João Gomes E aí, João Gomes Meu compadre Idolfão de Arete E Poca Nery Sente aqui comigo no sofá E vamos começar E vamos começar É hora de abrir o jogo Nosso amor E aí, João Gomes E aí, João Gomes Na hora do jantar me diz que já comeu Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é grisíssimo Você quem vai tomar na decisão Decida 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 Se vai em Mona ou fica comigo Se vai me respeitar como um marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra perceber o quanto Vem filmagens É Música Música Meu amigo Ronaldo Gravações Hum Outra O Divaldo Bastos Música Jai me cedece Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe pegar E em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Jai me cedece Mas o destino quis nos ter Parado E agora que está perto o dia De você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar E quando eu me perco te olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos ter Parado E agora que está perto o dia De você chegar O que há de bom vou lhe entregar Jai me cedece Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Direto que está perto o que há de bom em mim Jai me cedece Você que um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz como agora Eu já não quero surpresa Da última hora Para me acordar Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer em que eu sou o meu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou e seria a mim Sei que o amor é igual Há um tempo que vou Se não me der o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Jai me cedece Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer em que eu sou o meu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Há um tempo que vou Se não me der o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer em que eu sou o meu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer em que eu sou o meu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então que me quer No segundo andar meu apartamento A sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhava Lágrimas caíam sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida já não existia Veio o desespero Saí como um louco Correndo pra voo Estava semi-nova e abracei você Correndo azul Me desculpe amigo Eu não te conheço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Odiça da fata Pegou em casa com você Já sofreu de amor Já se apaixonou Você vai entender Ao rameiro porquê Da minha loucura Assistei-me numa no meio da rua Meu amigo Se essa dor não passa Minha alma casca Meu peito explode De tanto chorar De amor e ninguém De amor estudo e bem E hoje estou sentindo uma mínima paz Dos meus pés Já me cedece Vem filmagens Veio o desespero Saí como um louco Correndo pra voo Estava semi-nova e abracei você Implorando ajuda Me desculpe amigo Eu não te conheço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Odiça da fata Perguntada por você Já sofreu de amor Já se apaixonou Eu tiro Você vai aí Ao sabendo Na minha loucura Assim se diminua No meio da vida Meu amigo Tá escondida E tá Sem essa dor Minha alma casca Meu peito E tô E tá Chorando De amor e ninguém De amor estudo e bem E hoje estou sentindo uma vez Não passa Dos meus pés De amor e ninguém De amor estudo e bem E hoje estou sentindo uma vez Não passa Dos meus pés Choradinho Isso é triste Ao vivo direto Quintal 2 Na Piazola Norte No meu Rio Grande do Norte Salva da Salva VLA Doutor Luiz Alô meu amigo João das Rodas O doutor Em Rodas Milson Ramos 96 FM Obrigado José Adolio da Silveira E tal dois Joy E CDS Joy Dessa paranoia De dizer que tem um ouro Porque assim Você vai ficar louca É uma paga Teu ciúme possessivo Nunca põe fé Naquilo que eu digo Me liga toda hora Pra saber com quem é Eu estou No futebol Com os amigos Ou em qualquer lugar Que eu vou Ciumenta Para de ser Não ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ai, eu já não sei o que fazer Ciumenta Para de ser Não ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Alcides Colégio E canta Joy E CDS Saia dessa paranoia De dizer que tem um ouro Porque assim Você vai ficar louca É uma paga Teu ciúme possessivo Nunca põe fé Naquilo que eu digo Me liga toda hora Pra saber com quem é Que eu estou No futebol Com os amigos Ou em qualquer lugar Que eu vou Ciumenta Para de ser Não ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ai, eu já não sei o que fazer Ciumenta Para de ser Não ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ai, eu já não sei o que fazer Ciumenta Para de ser Não ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Joy Eu sei que as vezes Sua mulher E as aspidando sem querer E que das coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também E o aviança eu chorei Deixei a porta até o querer Quando morria por dizer Às vezes tu Às vezes eu Brincamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brincamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com meus beijos eu sequei Teu choro triste de burrinha Tu me ensinaste a compreender Que nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei E só a ti posso querer Às vezes tu Às vezes eu Brincamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brincamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Joy, Missa, Deus Joy, Missa, Deus Saudade que não vai embora Insiste em ficar comigo É o meu partilho Foi o meu castigo Por não te entender Hoje estaria em meus braços Se eu tivesse aceitado Tudo do seu jeito Te guardado dentro Do meu coração O que o homem já não inventou O que o homem já não inventou A máquina do tempo me levou De volta ao passado Quando estavas ao meu lado Pra te amar E sorrir Outra vez Você levou Você levou A minha liberdade Minha felicidade Levou o meu sorriso Levou os meus sentidos E só me deixou Estou aqui Estou aqui Todos estes sentimentos E os meus pensamentos E só me lembro De todos os momentos Ele descobriu O que o homem já não inventou A máquina do tempo me levou De volta ao passado Quando estavas ao meu lado Pra te amar E sorrir Outra vez Você levou A minha liberdade Minha felicidade Levou o meu sorriso Levou os meus sentidos E só me deixou Aqui todos estes sentimentos E os meus pensamentos E choram E todos os momentos Felizes com nós E choram E se abenço Com você Eu não quero mais um caso Por acaso Eu não quero mais viver Uma ilusão Quero um amor de verdade A minha cara a metade Quero alguém pra me acordar E me chamar de meu amor Eu não quero uma paixão Sem compromisso Eu não quero ter alguém Só por prazer Quero alguém pra me estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar E me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar E andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços Meu abrigo Quero alguém para acabar Com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar Com esse vazio que me acordar Com esse vazio que me acordar Quero alguém pra se casar Com esse vazio que me acordar Quero ter alguém Só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado Que aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar E me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém pra me acordar E andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra me acordar Com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar Com esse vazio que me acordar Quero alguém pra me abraçar E andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir E fazendo seus braços Meu abrigo Quero alguém pra me acordar Com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar Com esse vazio que me acordar Obrigado! 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 Vem aí lá e todos os tacrados! Obrigado que saudou Obrigado, Zé Adonis Eu não quero mais um caso Por acaso Obrigado!